Quem tá de frente é o Johan Rodrigo, tem que respeitar Bicho do Netão, tá ligado? Do meu parceiro revoltado, vou ter que lançar Tropa do Urupo, porra A madrugada vai cair, saudades vai bater Quando fechar os olhos certo eu lembrar de você Porque se foi meu mano, tô me perguntando A resposta imediata, uma estrela passando A madrugada vai cair, saudades vai bater Quando fechar os olhos certo eu lembrar de você Porque se foi meu mano, tô me perguntando A resposta imediata, uma estrela passando Tempo de Deus não é o nosso, segue a escritura Lá se foi um sujeito, um homem pronto pra loucura O morro todo parou e os criatão volado Um minuto de silêncio e memória do mano É foda Ei revoltado, sem neurose Netão Uma coisa que eu aprendi desde menor, tá ligado mano? Revoltado tá ligado, legal Netão tá ligado, legal, tá ligado? Pra falar tem que provar Pra dizer tem que saber, cria Cê é tropa do urso, porra Pra falar tem que provar Pra dizer tem que saber Calado tu ganha mais Eu já cansei de dizer Que sai o som da tua mente pela tua voz Guarda a língua na boca Pra não falar de nós Neurose é de cada um Mas tem que mostrar pureza Cem por cento de chance Um milhão de certeza Tentando fazer por menos do começo ao final Tu cagou pela boca Na carta chegou o aval Choqueou, não provou Cavou a própria mancada Botou nome de irmão Que nem envolvido tava Puxou a arma pros amigos Vi que tu é de bobeira Cuspiu no prato que come Negou nossa bandeira Vai sem leme, sem dó Sem direito a capela Crime sempre deu notícia Mas não é novela No urubu é assim Porque aqui o crime rola Conversa sem fundamento Os irmãos joga fora No urubu é assim Porque aqui o crime rola Conversa sem fundamento Os irmãos joga fora Joga fora sem leme Tá ligado mano Se é tropa do netão Tá ligado mano Vai peitar o espirito Do revolver Acionar o bonde Metedor de fogo Pra tacar metal Aço pra toda vida Tropa do urubu Aquece a menor louco Na troca de tiro Corre até pra cima Quem tiver peitando Sai da frente Se esconde E o netão tá puto E falou que é pra apertar Taca o G3 Dos AK na frente do bonde Taca as 50 no alto Pra eles não passar Mente a milhão Se quer problema Então prepara Vai ter chuva de bala Brecho vai ganhar um montão Postura que vagabundo Confunde com o mar Só porque o revoltado Tem fama de boladão O urubu tá mó Paz graças a Deus Melhor gestão Ritmou Pra cima que o urso falou Pra cima que o urso falou O urubu tá mó Paz graças a Deus Melhor gestão Ritmou Pra cima que o urso falou Pra cima que o urso falou Tem gente por aí Falando demais Se perdendo nas palavras Dando carne a gato Visão do netão é uma Só ver o morrão em paz As crianças pela rua Por aí brincando Pagode, roly, bala e funk No fim de semana Barlota do morador Feliz fazendo grana Beberim, pé, embrazando Rola tudo normal Amanhã seu campeonato Vai ter futebol Quem tem mente esquece Até que aqui o crime rola Cada um com seu qual Vivendo a sua história Revoltado administra O bagulho é na risca Pra ter organização Aqui dentro do muro Respeito custa a vida Então abraça o papo por favor Quem manda na favela É o morador Quem manda na favela É o morador Quem manda na favela É o morador Ai o tirista se amarra nessa Tá ligado? Mandar um forte abraço Pro meu parceiro putão Tá ligado, mano? Quero mandar um forte abraço Pro meu parceiro baby também Entendeu, mano? Parceiro HO Meu parceiro malvadão Otário não para com nós Entendeu, mano? Otário tem que se pôr No lugar de otário Entendeu, mano? Bandido é bandido Morador é morador Um papo é um papo Abraçou Melhor forma Não abraçou o papo Vai conhecer o revoltado Entendeu, mano? Na relíquia do netão Sem leme Dos lugares de alemão Na Alemanha, porra Da quem o ronjo Pra caralho Penta Se agisse na lógica E fosse de boa Foi roncar com patentes Que tu não conhecia Agrediu o revoltado Com palavras sem voltas Foi fechando uma porta Que jamais abriria Na intenção de pular Discutiu com o netão Quebrou a hierarquia De uma facção Tentou dissimular Pra sair como certo Na lei do papai urso É viagem sem volta Quem traiu vai pagar Vacilão é punido Mudo vive cem anos Capiô tá fudido Puta leva de ralo Falso amigo abandona Quem mexeu com a família Não vai passar batido Falsa crença Deus cobra Segue com o pé no chão Tô sabendo é fofoca Pau nos Alandelão Pau nos Alandelão, tá ligado? Em lugar que tem mulher posturada Alandelão passa vergonha Não vem de carro não Que aqui o papo é um só Entendeu, mano? Aqui o netão dá tiro na cara Vacila não, hein Cara de pau de vir falar comigo Amarra em crepe, deixar de castigo Tá confundindo a amizade Cadona mandando mensagem No face escondido Ela mostrou tuas fanfarronagens Todo dia um bonde amor Não ia pegar, mas eu vou jogar fora Porque você hoje me desafiou Seu tranquilo tem a passa batido Ia pedir pra te bloquear De repente tu não conhecia Mas viu comigo e quis cumprimentar Lealdade eu cobro dos amigos Conhecida eu só quero respeito Fidelidade eu cobro dela Cê lá vacila é 70 no peito Cuidado com o terreno dos outros Veja bem o chão que tá pisando Cuidado que o senhor não tá fino O chefe já falou que não tá reciclando Virou exemplo pro montão Que mexe com a mulher dos outros Vai ser picotado na faca Arrastado no carro Queimado no fogo Virou exemplo pro montão Que mexe com a mulher dos outros Vai ser picotado na faca Arrastado no carro Queimado no fogo Pra sair maneiro Tá ligado mano Já viu que aqui não mudou nada Tropa tá avançada E no 18 agora é só manter Tu viu Fazendinha e a granja Dois e a favelinha Pau Ferro e o morrinho Um SV Partiu Tropa do HO PT Droga do formigão E o 2B Mineiro Foi quem piou bolado Saudades do brigão Tropa do urso é de ficar e manter Fala pra alta Que a tropa do urso vai piar de madrugada De G3 2000 quebrando Tudo na rajada É certo dos alemão meter o pé Fala pra alta Que a tropa do urso vai piar de madrugada De G3 2000 quebrando Tudo na rajada É certo dos alemão meter o pé Qual é o visão? Qual é o papo do telefonema? Nós tá querendo entender Os criados querem entender, entendeu? Tá com saudades de casa, né? Ligou pros amigos saudades de casa Vacilou, grandão, me envolvido A de cria é não sada, pitou com medo de morrer Falou que ia dar tudo que ele sabia Vacilou aqui, tá vacilando É mole, revoltado, olha isso Vacilou aqui, tá vacilando lá É mole, né? Então olha isso Vacilou aqui, tá vacilando lá Brato no morro pra ser corrigido Papo de homem é dado cara a cara Vem desarmar e mostrar que é bandido 10 mandamentos na visão do certo A que fez a que tu vai pagar Dinheiro nenhum paga a vida de um cria Que esse safado levou pra pular Muro tá alta, a frequência tá baixa Papo que ninguém tá escutando Deixou o patrão animado Até pneu ele tá separando Deixou o Flamengo animado Até pneu ele tá separando Sem ameaça o papo dos amigos É lógica, prática com fundamento Errou no quadrado, vulgo desmandado Mais um fanfarrão que vai ficar de exemplo Já que tu quer readaptação Mano, netão, quer falar contigo? Brota encrepado e vem na direção Entrega sua vida na mão dos amigos Sabe por quê, né? Tá respirando, mas tá morto Falando, mas não tá vivo Tá vivendo igual porco Que vai ser queimado vivo Tá respirando, mas tá morto Falando, mas não tá vivo Tá vivendo igual porco Que vai ser queimado vivo Já que tu quer readaptação Mano, netão, quer falar contigo? Brota encrepado e vem na direção Entrega sua vida na mão dos amigos Sabe por quê, né? Tá respirando, mas tá morto Falando, mas não tá vivo Quem tá de frente é o Iohan Rodrigo Que vai ser queimado vivo